Oi gente, meu nome é Priscila Calaça e hoje tem mais um vídeo de D.O.A. Estou um pouquinho atrasado porque a gente teve alguns probleminhas essa semana, alguns probleminhas técnicos, mas desculpa aí, enfim. Hoje eu vim ensinar a fazer uma coisa que me pedem no canal desde o início, desde quando eu criei o canal que eu postei os primeiros vídeos, já comentam lá pra eu fazer, ensinar a fazer. Então, hoje eu vim ensinar. Aproveita, se inscreve no canal e assiste o vídeo que criou o interesse das pessoas de aprender esse que eu vou ensinar hoje. Vocês estão vendo essa belezinha aqui atrás? O vídeo de hoje é pra ensinar a fazer esse unicórnio, essa cabeça de unicórnio. Eu vi alguns vídeos no YouTube, mas tive dificuldade de encontrar o molde, então eu desenhei o molde e eu vou deixar disponibilizado pra vocês aí na descrição. O que vocês acharam? Bonitinho, né? Eu criei essa cor, uma mistura de tinta branca com uma tinta magenta, pra ficar essa cor tipo rosinha, algodão doce. Achei que ficou fofo, o que vocês acharam? Então, se você gostou, já deixa o like e acompanha o passo a passo. Vamos lá? Então, vamos para os materiais. Primeiro, vamos precisar de papel pinho. Eles vendem uma chapa bem grande. Uma só dá pra fazer o unicórnio inteiro. Também vamos precisar de um molde. Esse molde eu vou deixar disponibilizado pra vocês no link aqui na descrição. Então, confere lá. Também vamos precisar de tinta. Pode ser tinta guache, pode ser spray. Eu usei uma tinta pra artesanato. E pra transferir o molde pro papel pinho, eu vou usar um papel carbono. Ele vai facilitar bastante. Agora vamos para as ferramentas. Nós vamos precisar de régua, estilete, tesoura, lápis e pincel. O primeiro passo é centralizar o molde em cima do papel pinho. E fixar com uma fita crepe, pra que ele não se mova enquanto você estiver transferindo o desenho. E depois é só colocar o papel carbono por baixo. Pra transferir os traços retos, eu uso uma régua. Pra ter certeza que vai ficar bem certinho. Agora o resto eu faço à mão livre. Depois de transferir todo o molde, vem a parte mais dolorosa do processo. Recortar. Eu recorto todo o contorno do desenho com uma tesoura. E as partes retas eu faço com um estilete. Depois que todas as peças estiverem recortadas, é hora de pincelar. Eu peguei uma tinta branca e pinguei algumas gotas de magenta. Pra deixar aquela cor tipo um rosinha algodão doce. Eu apliquei a tinta com um pincel. Vocês também podem usar uma tinta spray e pintar depois que ele já estiver todo montado. Depois que secar, você vira a peça e pinta do outro lado. Vocês vão perceber que eu não pintei todas, mas foi porque a minha tinta acabou no meio do caminho. Parabéns pra mim. Agora é hora de montar. É só seguir os números indicados no molde. No caso, se você pintar como eu antes de montar, você tem que pintar e passar os números pra ele. Pra você conseguir montar direitinho depois. Dá um pouquinho de trabalho encaixar as peças. Mas você tem que ter paciência. Vai com calma. Não força a peça demais, porque senão ela pode dobrar, quebrar, rasgar. Então, vai com cuidado. Tenha paciência. E uma dica é, espere a tinta secar muito bem. Porque eu usei um pouco úmida e algumas peças eu acabei estragando. E aí, o que vocês acharam da minha criança? Eu fiquei apaixonada. Eu já fiz um alce, já fiz um coelho. Já fiz um alce pequenininho que virou uma vaquinha. E o que vocês acharam? Eu amei o resultado. Espero que vocês façam. E se vocês fizerem, não esquece. Me marca com a hashtag Priscila Calaça, porque eu morro de curiosidade. Então, não me deixe sofrer. E já se inscreve no canal e ativa a notificação aí no sininho, pra você não perder os próximos vídeos. Que eu vou tentar recompensar vocês pelo atraso do vídeo. Vamos ver. Então, será. Ah, e acompanha os últimos vídeos aí também, viu? Vai aparecer em algum lugar aí da Terra.